Balança ela aí, bem forte, mais forte, balança aí, abre ela aí, não faz barulho? Sim ou não? Dobra agora, no meio, balança, diminuiu o barulho, não diminuiu? Dobra mais um pouco, de novo, dobra de novo. Balança, balança, acabou o barulho? Não é isso que o diabo está fazendo com você? O diabo vem te dobrando de tal maneira que aquela pessoa que um dia fez barulho na fé, tinha uma fé que provocava o sobrenatural, que provocava o milagre, tinha uma fé. Que fazia barulho, trazia a existência o que não existia, hoje não faz mais barulho, hoje não incomoda mais o diabo, hoje não incomoda mais o inferno. Pessoas que um dia provaram do poder de Deus, pessoas que um dia experimentaram do poder de Deus, porque tinham uma fé, ativa uma fé, viva uma fé, prática, elas foram se deixando dobrar, se deixando dobrar pelo comodismo, se deixando dobrar pelo conformismo, foram se deixando dobrar pelas dúvidas, foram se deixando dobrar pela incredulidade e hoje ela não faz mais o que ela deveria fazer. Hoje ela não crê como ela deveria crer, hoje ela não age como ela deveria agir, hoje ela não toma a atitude que ela deveria tomar, hoje ela não tem a decisão que ela deveria ter com respeito à sua situação, à sua condição. E aí, o diabo te dobrando através dos problemas, através das dificuldades, através das situações, ele consegue te vencer em algumas áreas. Aí nessa folha que eu te dei, o título diz, a cura de uma enferma. está em Lucas 13, versículo 11 em diante, diz assim, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem, de modo algum, poder endireitar-se. Preste atenção nesse detalhe. Essa mulher veio até Jesus. Ela teve que fazer a parte dela. Jesus não foi até ela, foi ela que teve que se aproximar do Senhor Jesus, mesmo possessa de um espírito de enfermidade que durava 18 anos. Há 18 anos, essa mulher, ou durante 18 anos, essa mulher andou assim, olhando para o chão, andou encurvada. E a Bíblia diz que ela, de modo algum, conseguia se endireitar, porque ela estava possuída por um espírito de enfermidade. Quando existe na sua vida, ou em alguma área da sua vida, um problema crônico, um problema antigo, ele só existe porque tem um espírito atrás daquele problema. Tem um espírito causando aquele problema. Por que que, para a medicina, o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal? Porque o vício não é a substância, mas é um espírito que a pessoa fica numa clínica longe da substância, sai da clínica hoje e volta a usar droga amanhã. Porque o espírito do vício ainda está dentro dela. O espírito do vício ainda domina a cabeça dela, independente da substância, se são drogas lícitas ou ilícitas. Por que que tem diagnósticos que o médico não consegue descobrir o que a pessoa tem? Ela tem os sintomas, ela tem as dores, ela tem todos os sintomas, mas os médicos não descobrem no exame, na ressonância, nos exames que ela faz, não apresentam absolutamente nada, porque é um espírito que está ali causando aqueles sintomas. Ou então, quando descobre o sintoma, diz que aquela doença é incurável. Por que que ela é incurável? Remédio nenhum, antibiótico nenhum, vacina nenhuma consegue matar aquela enfermidade, aquela doença, porque é um espírito de enfermidade. Tem pessoas que a vida dela está encurvada, está torta, já há alguns anos e ela já acostumou com a situação que ela está vivendo. Ela já acostumou em comer mal, em morar mal, em viver mal e ela já não tem nenhuma reação mais, ela já não tem nenhuma atitude mais para acabar com aquela miséria. Tem gente que já acostumou a ter que tomar remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para comer, remédio para deixar de comer e ela já não se revolta mais para mudar aquela situação porque já virou costume para ela. Tem gente que já acostumou viver ou conviver com o problema, com a situação crítica adversa, que é meio que como ela estivesse anestesiada e ela não consegue hoje crer que ela pode sair dessa situação. Ela não consegue hoje crer que ela pode mudar de vida. Tem pessoas que estão com a vida encurvada, com a vida torta, na área sentimental, não dá certo com ninguém. Quando ama não é amada, quando é amada não consegue amar. Ou até se casou, é uma boa mãe, é uma boa esposa, mas não é amada como deveria ser, ou ele não é amado como deveria ser. Dentro de casa uma palavra é o suficiente para estourar uma guerra entre o casal, já não tem mais respeito, carinho entre eles, amor. Tem gente que a vida torta é a financeira, bom profissional, não é displicente, não é preguiçoso, não é negligente, trabalha para caramba, mas a vida financeira não avança, a vida financeira não deslancha. Está andando, está crescendo igual rabo de cavalo para baixo. Pessoas que só estão com a vida torta, só estão com a sua vida encurvada, porque tem um espírito montado nas costas dela, porque tem um espírito que está pisando, esmagando, que está prevalecendo. E não importa como ele entrou, se foi macumba, se foi inveja, se foi feitiço, se já veio dos antepassados, o que importa é que ele vai ter que sair. Eu não tenho que saber que fizeram macumba ou que não fizeram, que sou vítima de maldição que vem dos antepassados ou que não sou vítima. Eu quero saber o seguinte, essa maldição tem que sair, essa praga tem que sair, esse espírito tem que sair. Seja o espírito do vício, seja da enfermidade, seja o espírito da miséria, seja o espírito da tristeza, da depressão, da angústia, dos complexos, da infelicidade, o espírito das brigas familiares, o espírito da decepção amorosa, da infelicidade no amor. O espírito que hoje está entortando a sua vida, ele só vai sair hoje se hoje você vim até Jesus. Você veio para a igreja, mas falta você vim para os braços de Jesus. E quando que uma pessoa está dentro da igreja e não vem para os braços de Jesus, quando ela ouve o chamado de Jesus, ela ouve a voz do Senhor Jesus e ela não pratica, ela não obedece, ela não o coloca como o Senhor da sua vida. Aí o Senhor da vida dela continua sendo o sofrimento, o Senhor da vida dela continua sendo o remédio, continua sendo a angústia, a tristeza, a infelicidade, os problemas. Por isso que eu venho batendo nessa tecla de Malaquias 3, com maldição, sois amaldiçoados porque a mim me roubais. Se eu sou infiel no meu dízimo, que é o primeiro passo, é o primeiro degrau, tem outros degraus, mas se eu sou infiel no meu dízimo, na minha oferta, eu já estou atraindo para mim uma maldição. Que eu mesmo dentro da igreja, eu permito que o diabo entorte a minha vida, eu permito que os problemas espirituais pesem nas minhas costas e me derrubem e me joguem no chão. Mas quando você quer de fato mudar de história, não é melhorar de vida não, é mudar de história, porque tem gente aqui, se a vida dela melhorar, continua ruim. Você não precisa de melhorar de vida, você precisa mudar de história, você precisa trocar de vida. É isso que você está precisando. Se você agora, nesse momento, que está vivendo o inferno, que está vivendo uma vida torta em alguma área, se aí onde você está, se você do fundo da sua alma mentalizar, fizer um voto, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista, fiel ao Senhor. O que chegar nas minhas mãos, dou a quem doer, goste quem gostar, duvide quem quiser, duvidar, eu vou ser fiel ao Senhor. Porque você só vai saber se a palavra que sai da nossa boca vem de Deus ou não, se você obedecer. Você só vai saber se Deus está aqui nesse altar ou não, se você obedecer. Você só vai saber se a palavra de Deus que sai da nossa boca, quando chama você para ser dizimista, para ser ofertante, é para lhe abençoar ou para roubar o teu dinheiro. Você só vai saber dessas duas coisas, roubar ou abençoar, se você obedecer. E você sempre me ouviu dizendo, se você vir aqui e obedecer e a sua vida não mudar, eu vou comer a Bíblia, eu vou rasgar a Bíblia e vou servir o diabo. Porque a Bíblia diz que essa mulher, há 18 anos, era possuída por um espírito de enfermidade, por isso ela andava encurvada. A sua vida está torta há quantos anos? Qual é a área da sua vida que precisa endireitar hoje? Qual é a área da sua vida que está torta? Aquela mulher há 18 anos e ela não sofria, gemia. Ninguém pode fazer nada por ela. Mas a Bíblia diz, vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Mesmo possessa de um espírito de enfermidade, essa mulher saiu da casa dela e foi até Jesus. Tem gente que diz assim, eu estou doente, por isso que eu não vou na igreja. Mas ela doente, ela veio até Jesus para ser curada. Tem gente que diz assim, eu com essa angústia, com essa tristeza, com esse desânimo que eu estou sentindo, eu não vou à igreja não. É aí que ela deveria vir para a igreja, para acabar com esse desânimo, para acabar com essa depressão. Eu estou numa situação que eu estou só com o dinheiro contado da passagem, não vou na igreja não. Aí que ela tinha que vir na igreja, para acabar com essa miséria, para acabar com esse tormento que você está vivendo em alguma área da sua vida. Jesus, ele te chamou aqui nessa reunião. Como ele chamou aquela mulher, Jesus te chamou nessa reunião. Você não está vendo ele aqui no altar, mas ele vai tocar em você hoje e a área da sua vida que está torta vai endireitar. Onde tiver um espírito na sua vida, você se olhando no espelho, você não consegue ver se tem um corpo estranho dentro. Você se olhando no espelho, você não consegue ver se tem alguma coisa errada dentro. Mas o altar de Deus é aquela máquina de ressonância. Você pode até subir aqui por esse lado com a sua vida torta. Você pode subir aqui doente, na miséria, brigas, vício. Você pode subir aqui com a sua vida torta. Mas se o Senhor Jesus está aqui, ele vai tocar em você. E o espírito que entortou a sua vida vai sair e você desce por esse lado do altar para ter uma nova história a partir de hoje, para viver uma nova etapa a partir de hoje. Se isso aqui é só um pedaço de concreto, se esse altar é só um pedaço de concreto, Jesus não está aqui, então você vai passar aqui e não vai acontecer nada. E não acontecendo nada, eu como a Bíblia e vou servir o diabo. Mas uma pergunta, essa mulher manifestou com o demônio? Mas o demônio saiu e ela endireitou. Tem gente que vai manifestar, mas tem gente que não precisa manifestar. O que você precisa é que o diabo saia. O que você precisa é que o mal saia. Tem gente que pensa, então eu só vou me libertar quando manifestar demônio em mim? Não. Então, você recebendo o toque de Jesus, tudo que entortou vai endireitar. Mas bispo, já tem 10 anos, 20 anos que a minha vida está torta, mas hoje vai endireitar. Se Jesus está aqui, hoje vai endireitar. Um dos sinais que tem um espírito na sua vida, destruindo, arruinando, entortando, é você sempre ter dores, peso nas costas, nos ombros. Parece que você está carregando um caminhão nas costas. Tem dia que parece que você está assim, como aquela mulher encurvada. Um peso nas suas costas. Quem, às vezes, sente isso? Seja honesto, levanta a mão. Mas o espírito que estava pisando nas suas costas, entortando a sua vida, ele vai sair da sua vida se você, primeiro, antes de passar no altar, se você fizer um voto de ser fiel a Deus, no seu dízimo, na sua oferta, e se você já tem esse voto de ser dizimista, ofertante, você só vai renovar esse voto. Você vai agora, do fundo da sua alma, você vai falar, meu Deus, eu faço esse voto, eu permaneço com esse voto de ser dizimista, fiel nesse altar do hospital da alma. Se o Senhor Jesus está aqui e eu estou te chamando para ser dizimista aqui, ofertante aqui, para abençoar a sua vida, você pode ter certeza que aquilo que está escrito vai se cumprir. Mas se eu estou chamando você para ser dizimista, ofertante aqui, porque eu quero o teu dinheiro, não vai acontecer nada, nem um sinalzinho. Faz essa prova agora. Até quem estiver assistindo pela internet, na hora que estiver essa reunião, na internet, você pode estar com a sua vida toda torta. se você fizer um voto, fechar os olhos do fundo da alma, falar, meu Deus, se o Senhor está no altar do hospital da alma, se a tua palavra na boca do bispo Formigoni é verdade, eu faço um voto de ser dizimista no hospital da alma, mas eu quero um milagre. Eu preciso de um sinal, porque eu não aguento mais. Eu não aguento mais carregar esse peso, eu não aguento mais carregar esse sofrimento. E se você agora fizer isso do fundo da alma, você vai ter o sinal. Você vai ter a cura agora, a libertação agora, o livramento agora, um sinal você terá. Só para você entender que Jesus está aqui. Você vai passar aqui. Eu não vou botar a mão na tua cabeça, seguindo o protocolo de segurança, mas Jesus vai colocar. Você vai olhar no fundo dos meus olhos quando você passar aqui. Você vai ver os meus olhos azuis. Mas se tem um espírito na tua vida, se tem um demônio na sua vida, se tem uma maldição na sua vida, que entortou a sua vida, esse espírito vai enxergar o que está aqui dentro, que é o fogo de Deus, e ele vai ter que sair. Ele vai ter que abandonar. Queira ele ou não, ele vai ter que abandonar a sua vida. Ele vai ter que sair dos seus caminhos. Mas não esqueça, problema crônico tem demônio. Tem gente que não gosta que eu fale isso, mas eu tenho que ser verdadeiro. A área da sua vida que está torta, um exemplo, você trabalhou hoje o dia inteiro, está cansado. Provavelmente, em alguns casos, dor de cabeça. Tanta coisa que você trabalhou hoje, perturbação daqui, problema ali. Aí hoje você está com dor de cabeça. O que você tem que fazer? Toma um Doril. Estou fazendo propaganda do Doril. Vai passar. Mas aí você toma um remédio, não passa. Amanhã está com dor de cabeça, outro dia dor de cabeça, toma um remédio, não resolve, não resolve. Tem um problema espiritual. Tem um espírito aí de enfermidade. Está entendendo sim ou não? Tem um espírito de enfermidade. Que você já tentou aqui, ali, acolá, e não consegue resolver. Assim nas outras áreas da sua vida. Então, escreva aí qual é a área da sua vida que precisa endireitar. Pega uma caneta agora, empresta aí do vizinho. Quem está pela internet pode pegar uma folha de papel e escrever. na folha de papel. Qual é a área da sua vida que precisa endireitar? Que está torta. Está tudo torto. Família, saúde, sentimental, financeiro, espiritual, familiar, não sei. qual é a área que a coisa está torta, não é de hoje. Está encurvada, não é de hoje. Você geme nessa área da sua vida, não é de hoje. Mas hoje o Senhor Jesus vai endireitar isso. Você só está aqui nessa reunião porque Jesus te chamou para endireitar a sua vida. Você crê que ele vai endireitar hoje? Escreva aí, empresta a caneta de alguém, escreva, por favor. Qual é a área que está torta e precisa endireitar? Vai passando a caneta aí, os obreiros vão passando aí, vai lá, Caio, vai passando, empresta lá, leva lá para trás, para quem precisa. Quem você já tem um voto de ser dizimista aqui nesse altar, fique em pé. Quem não tem esse voto e hoje vai fazer esse voto, bispo, eu vou fazer esse voto. De ser dizimista, a partir de hoje, no altar do Hospital da Alma. Fique em pé também. Se você já tem um voto de ser dizimista, fica em pé, se não tem esse voto e você vai fazer, fica em pé, estenda as suas mãos para cá, do fundo da alma, feche os seus olhos e diga assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu firmo, eu faço um voto de ser dizimista, ofertante, nesse altar do Hospital da Alma. mas eu preciso endireitar a minha vida, eu preciso de um milagre, eu preciso que o Senhor toque na minha vida e endireite o que está torto, venha endireitar tudo o que está torto, pelo meu voto, pela minha fidelidade, nesse altar. amém. Fique em pé. A folha na sua mão. Você já viu agora, principalmente por conta da pandemia, nos grandes shoppings ou mercado, quando você vai entrar, fica já aquela máquina do infravermelho que pega toda a silhueta do corpo e já confere a temperatura, se a pessoa está acima de 37 graus ou 36 e alguma coisa, já acusa na hora. A máquina que verifica se tem alguma coisa errada na gente é o altar. Você não está vendo nada aqui. Você vai passar. A coisa errada que estiver não vai passar. Você vai passar. Eu vou ficar aqui. Você vai olhar nos meus olhos, passa um de um lado, outro do outro. olhando no fundo dos meus olhos e você vai passar com um pensamento o que está torto na sua vida. O que está de errado na sua vida. Você vai passar olhando nos meus olhos como se você estivesse olhando nos olhos de Jesus e nesse momento ele vai tocar na tua cabeça e vai endireitar. então primeiro para não aglomerar vem esse grupo para cá. Vocês esperam ir no lugar primeiro por enquanto. Depois quando for na outra sexta eu troco para não ter ciúmes. Aí eu chamo vocês primeiro. Pode ficar tranquilo. Então hoje vocês para cá. Vem para cá. Por favor. Pegue as suas coisas. Não passa ainda não mas se posiciona aqui já na escada. Quem está com muita dor tem alguém? O senhor? Muita dor aonde senhor? Na cabeça? Espera aí. Espera aí então. Me conta isso aqui na frente aqui do altar. Vem cá. Qual o nome do senhor? Allen. Allen. Você mora aonde? Vespasiano. E o senhor está sentindo o que agora? A cabeça fica andando alguma coisa dentro dela assim já vai três meses já e eu tomo remédio forte e faço faço exames está até ali vários exames e não acha nada. E a dor continua? Continua. Toma o remédio aí passa um pouquinho eu dormeço um pouquinho eu durmo melhora um pouquinho e nos exames não dá nada? Nos exames não dá nada já catei da cabeça nos pés o exame está ali e não dá nada. Hoje é a primeira vez do senhor aqui? É. O senhor tem ideia quanto que o senhor já gastou com exames? Um vários uns três mil ou mais. Que isso? Tô com mais pedido de com o exame de mil e duzentos de novecentos pra fazer? Se resolvesse pelo menos era um dinheiro bem investido mas não resolveu. Não tá resolvendo o problema. Agora se eu falar pro senhor que se o senhor pegar três mil com a vida do senhor e colocar aqui no altar o senhor não fica só curado como o senhor terá uma nova vida. O senhor daria um jeito? Daria. Tem certeza? Tem. O senhor tá vendo Jesus aqui em cima? Não é visto assim não. Não. Mas ele tá aqui. E ele trouxe o senhor nessa reunião pra tocar no senhor e endireitar a sua vida. Em nome de Jesus. Só quer ver uma coisa? Só vai passar aqui olhando nos meus olhos. Se o senhor descer e continuar com a dor eu como a Bíblia agora fecho a igreja e vou servir o diabo. O senhor fez o voto quando eu falei de ser dizimista? Sim, fiz. Sim, fiz, senhor. Fez? Fiz. Falou, meu Deus, eu faço um voto de ser dizimista aqui no Hospital da Alma? Sim, senhor. Põe você. Em nome de Jesus. Sobe aqui. Passa o senhor primeiro porque se o senhor passar e não resolver então não precisa ninguém mais passar. Aí eu já fecho a igreja e a gente vai servir o diabo. A gente não. Eu vou servir o diabo. Passa olhando nos meus olhos. Pode descer. Vem aqui na frente. Procura a dor. Está doendo mais não. Eu dei uma olhada toda assim. Já estou todo suado. Mexe, mexe, mexe. Procura a dor. Podia fazer isso, não. Balançar a cabeça, não? Não, nossa. Parecia que estava tudo solto lá dentro. Balança. mistura tudo que está aí dentro. Vai lá. E aí? Não, nada não. Cadê a dor? Passou mesmo. Me diz se está aí. Está não. Podia balançar a cabeça, não? Podia fazer isso, não? Não. Estou um pouquinho tremendo. O senhor? Não. Mas do quê? De medo? Não. O mal que está saindo. Saiu, graças a Deus. E a dor? Passou. Não está doendo mais, não. Nunca mais vai doer. Em nome de Jesus. O senhor começa hoje uma vida nova com Deus. Tem Deus. Preciso. Mas o senhor tem que estar firme aqui. Vou assim. Fiel a Deus. Vindo domingo, vindo sexta. Porque Deus não quer só te curar, Ele quer te transformar. Amém. Amém? Amém. Vida nova. Deus está aqui ou não está aqui? Hã? Amém. Quem mais aqui está com muita dor? Você? Onde? Vem cá. Mas quem está com muita dor e está há muito tempo com muita dor. A senhora? Vem cá também, senhora. Quem está? Vem aqui me contar. Vem cá. Qual o seu nome? Muita dor aonde? No pé. No pé? Mas você bateu o pé? Não. Do nada, inchou. Inchou? É. E está há quanto tempo com dor? Desde ontem. Desde ontem? Você fez o voto de ser fiel a Deus? Sim. Tem certeza? Sim. Então, passa aqui no altar. Passa lá. Vamos ver. E desce aqui e me conta. Vem cá, senhora. Por favor. Qual o nome da senhora? Elaine. Está sentindo o quê? Muita dor no ombro. Mas está com muita dor no ombro há quanto tempo? Uns dois anos. Dois anos. Muita dor. Muita dor. A senhora falou com Deus que vai ser fiel a Ele? Sim. Fez o voto de ser dizimista? Sim. Passa aqui, então, no altar. Pode passar. Não precisa... Ontem para hoje já começou uma dor aqui na perna também. Passa ali no altar e me conta aqui o que aconteceu quando passar. Vem cá, senhor. Por favor. Qual o nome do senhor? Paulo Roberto. Muita dor aonde, Paulo? No pé. Quanto tempo? Tem mais de um ano já. Não aguento nem firmar muito as pernas. E essa dor no pé é devido a quê? Presta atenção. Não conversa, não. Fratura. Hã? É uma fratura exposta que está na perna. Aí o senhor teve uma fratura, fez cirurgia. Isso. E a dor continua? Continua a mesma coisa. Há um ano? Tem mais de um ano. O senhor fez o voto com Deus? Falou para Deus que vai ser fiel? Sim. Passa aqui no altar e volta aqui. Vem cá. Pisa aí. Bate o pé aí. Pisa aí. Vê se tem dor. Vem para cá. Vem aqui perto aqui. Me diz. Tem dor. Hã? Fala com fé, minha filha. Tem dor. Tem dor ou não tem? Não. Tem não? Não. Jesus já endireitou sua vida. É só você permanecer com ele. Amém? Vem cá, senhor. Procura as dores no ombro. Mexe tudo aí. Faz o que a senhora não podia fazer há dois anos. A senhora não podia fazer. Faça o que a senhora não podia fazer. Se não podia abaixar, abaixa. Não podia levantar, levanta. Vê? Não podia mexer o pescoço. Mexe. E aí? Tem não. Mexe aí, senhor. Cadê a dor, senhor? Tem dor, não. Mas a senhora passou aqui, sumiu agora? Foi. E a senhora pagou quanto? Nada. Foi sua fé. Tá ligado. Jesus não quer só te curar. Quer te transformar. Amém. Só permanecer. Amém? Vem cá, senhor. Pisa aí pro curador. Pisa, faz. O que doía, o senhor faz agora. O que não podia fazer, o senhor faz. Agora parou a dor. Hã? Parou a dor. Saiu? Saiu. Cadê? Não podia fazer isso, não? Não, podia não. Doía muito. Um ano? Sem fazer isso? Sem bater o pé no chão? Mais de um ano sem bater o pé no chão. Cadê a dor? Agora parou. Hã? Parou. Sumiu? Sumiu. Só pagou quanto? Faz mais de anos que eu passei. Mas só pagou quanto aqui? Agora. Pra ser curado? A fé de Deus. A tua fé te salvou. Só permanecer. Isso. Amém? Amém, gente? Olha. Eles manifestaram com o demônio? Mas endireitou. O espírito já foi obrigado a sair. E vai acontecer com vocês a mesma coisa. Passa olhando no fundo dos meus olhos e pensando na área da sua vida que está torta, que do outro lado ali ela é endireita. Você vai constatar hoje, depois dessa reunião em diante, que o que estava torto endireitou. Amém? Então passa aqui olhando nos meus olhos e volta para o seu lugar, pensando no que está torto. Passa olhando nos meus olhos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. todos levantem a folha fique em pé levantem a folha feche os olhos e diga meu Deus assim como o Senhor tocou naquela mulher enferma há 18 anos que ela sofria e o Senhor endireitou na hora quando eu colocar essa folha na minha cabeça o Senhor vai tocar e vai endireitar agora a minha vida no nome de Jesus coloque as mãos junto com a folha na sua cabeça feche os seus olhos obedeça feche os seus olhos e nesse momento não são as tuas mãos mas as mãos do Senhor Jesus que toca na tua cabeça endireita tudo aquilo que estava torto o Senhor Jesus toca e muda a sua mente muda os seus pensamentos o Senhor Jesus ele toca e ele arranca da sua alma a mágoa o rancor o ressentimento ele toca ele endireita a sua vida agora tirando a doença tirando a enfermidade a miséria a opressão depressão a maldição que insistia em dominar a sua vida em dominar os seus caminhos o espírito que vinha pesando nos seus ombros que vinha pesando nas suas costas seja amarrado seja queimado seja banido dessa vida agora seja destruído agora Satanás em o nome do Senhor Jesus eu estou ordenando abandona esse corpo abandona essa família abandona os pensamentos dessa pessoa abandona a vida dessa pessoa você diabo que entortou a vida dela ela estava gemendo sofrendo padecendo mas o Senhor Jesus tocou na vida dela hoje o Senhor Jesus endireitou a vida dela hoje pois todo o mal seja queimado 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 diga em o nome do Senhor Jesus todo o mal no nome de Jesus tira essa folha e diga só levante as mãos feche os olhos seja curado receba paz receba vida receba força receba a luz de Deus aí agora seja livre de toda dor seja livre de toda enfermidade seja livre de toda mazela se tinha um vício só de pensar no vício você vai sentir nojo a miséria desaparece as dores desaparecem a angústia vai embora só porque você tem um voto de ser fiel a Deus de obedecer a Deus de ser dizimista nesse altar a luz brilha nos seus caminhos o poder de Deus resplandece agora na sua vida e você que crê você que confia que o Senhor Jesus tocou na sua vida e já endireitou a sua vida você vai pegar tudo que você tem aí agora e vai dar de oferta tudo que você tem pode ser uma moeda podem ser dez reais cem reais mil reais mas que seja o melhor você vai dar porque você vai receber você vai plantar porque você crê que vai colher pega a sua melhor oferta pega o seu tudo que você tem traz aqui na frente coloca aqui na sacola no alforje seu dízimo seus votos coloca aqui também se tem alguém na internet você é tocado por Deus pra dar uma oferta agora pra ser dizimista ou pra fazer o seu dízimo você tem as contas aí da igreja hospital da alma que você pode fazer a sua doação a sua transferência e você manda o comprovante no whatsapp pra gente imprimir e apresentar a Deus mas todos que creem pega o seu tudo o seu melhor coloca aqui na sacola se tem algum dízimo oferta pra entregar já entrega também voto já coloca aqui também mas de repente algo acontece Jesus aparece Jesus aparece movendo a fé que existe em meu coração mas de repente algo acontece Jesus aparece Jesus aparece movendo a fé que existe em meu coração fecha os seus olhos e cante hoje o milagre hoje o milagre sou eu quem vou contar sou eu quem vou contar pois Jesus entrou pois Jesus entrou em minha vida moveu as águas que em mim moveu as águas que em mim parada estavam parada estavam parada estavam trazendo tudo novo trazendo tudo novo em meu viver hoje o milagre sou eu quem vou contar pois Jesus entrou pois Jesus entrou em minha vida me levantou desse lugar e hoje posso caminhar o milagre é meu o milagre é meu amém podem sentar por favor por gentileza você recebendo o milagre recebendo o sinal de Deus primeira atitude que você tem que tomar é dar testemunho Deus ele faz sinais prodígios e maravilhas sinais é exatamente isso aqui que você viu uma dor um problema há muito tempo crônico na hora desaparece são sinais prodígios já são coisas maiores de empregado a patrão de morar de favor a casa própria de andar a pé a carro importado maravilhas aí é já ter carro sobrando casa sobrando dinheiro sobrando contratos sobrando mas ele faz sinais prodígios e maravilhas tem um casal não são vocês que estavam há um tempo atrás aqui vocês dois que chegaram aqui tem quantos meses primeiro dia que vocês vieram aqui dois meses naquele dia sobe aqui vocês dois por favor qual o seu nome Shirley e Carlos vocês estão vindo aqui no hospital da alma dois meses não já uns três meses três meses mas qual como era qual era a situação de vocês no primeiro dia que vocês entraram aqui naquele primeiro dia que eu atendi vocês a gente estava um pouco endividado coisa um pouco amarrada e eu fiz eu fiz um propósito com Deus sabe de ser dizimista aqui nessa casa e devolver em dobro ao invés de devolver 10% você falou pra Deus você devolveu 20% de dizim 20% de dizim de 2 mil você fez o voto do que? eu cheguei aqui sentindo dor no corpo você lembra dela? aquele dia que ela estava com muita dor que eu falei pra fazer um voto com Deus de 2 mil reais se resolvesse o problema com os remédios com o dinheiro e etc era um dinheiro bem empregado mas não resolvia mas eu falei no altar além de ser curada você vai ser transformada aí você fez aquele dia o voto tu transformou mas peraí aquele dia você estava com muita dor no corpo muita dor no corpo sem nossa uma dor sem cessar naquele momento ali eu já fui curada aqui só de antes de eu cumprir meu voto eu já saí daqui curada sem dor nenhuma sem dor nenhuma no primeiro dia aqui na primeira sexta aí no domingo eu vim cumprir o voto nem esperei na próxima sexta-feira aí no domingo eu já vim cumprir o voto a partir do momento que eu já cumpri o voto tudo já mudou o que mudou de lá pra cá? só meu espaço eu reformei ele todinho espaço do que? num espaço de beleza e eu tenho uma loja dentro dele eu reformei ele todo as vendas que eu vendi assim estava tudo amarrado eu vendi a minha mercadoria eu viajei na quarta-feira quando foi no domingo eu já não tinha mercadoria nenhuma tinha vendido tudo? tudo e até hoje eu não consegui viajar porque o meu marido também está todo apertado de trabalho e é ele que me leva então fazendo o voto com Deus sendo dizimista fiel nesses três meses mudou tudo tudo e pra ele também financeiro, saúde e espiritual espiritual tudo família, casamento tudo mudou mudou? mudou mudou até o batismo que eu frequentava o Inversal tem 18 anos que eu vim buscando um mês de ano nunca tinha conseguido e essa semana eu fui honrada tem certeza? Deus absoluta essa semana recebeu 18 anos você vinha buscando nossa mas recebeu essa semana vai parar de buscar a Deus? não jamais de ser fiel? não vou ser ombreira dessa casa vai ser ombreira? vou você mora onde? moro em Sete Lagos e vai vir de Sete Lagos aqui pra ser ombreira? vou tem certeza? tenho certeza em breve não vamos abrir uma igreja lá em Sete Lagos não diz e você não vai ser ombreira não? só ela? não vou também Deus abençoe muito mais está chegando amém olha cadê a dona Regina que falou aqui que tem um testemunho? vem cá vem aqui por favor e quem mais tem testemunho você tem que contar a gente está esperando não tenha vergonha não você tem? fica aqui na fila vem pra fila boa noite gente o que que houve? o que aconteceu? primeiro eu quero falar pra vocês que eu não cheguei num altar diferente de ninguém eu cheguei endividada cheguei cheia de problema mesmo sendo cristã mesmo servindo a Deus nunca deixei de ser dizimista sendo dizimista cheguei cheia de problema no altar e isso tem uns 4, 5 anos Deus abriu portas me deu um negócio novo e eu fui dizimando eu fui fazendo votos até de 4 anos pra cá eu já tinha colocado 4, 5 carros no altar tinha vendido tinha entregado no altar de todo o meu coração e aí quando eu cheguei aqui no hospital da alma eu já entrei aqui sabendo que eu ia sacrificar o último carro que a gente tinha comprado aqui e era um carro gente que era um carro que a gente queria muito tempo que a minha filha queria a gente trabalha com um negócio que é importante a gente chegar no cliente com um carro bom e foi o primeiro carro muito bom nesses 4 anos quer dizer eu tinha colocado Ford Car HB20 um Polo novo teve mais né amor e Deus eu punha um Deus me dava outro e Deus ia melhorando e aí no final do ano a gente teve condição de comprar uma Mercedes e tal e quando eu pisei aqui eu falei esse carro é do altar eu vou dar gente vocês não tem noção da luta que eu passei pra colocar esse carro no altar o bispo tá aqui não deixa mentir o marido revoltou a filha falou não e eles nunca tinham ido contra e eu fui pro joelho eu orei eu jejuei eu levantava de madrugada e eu falava Deus eu não aceito eu falava pra ele amor a gente colocou todos os outros carros só porque é uma Mercedes nós não vamos colocar a gente Deus sempre honrou a gente e aí eu quero no meio do caminho falar o seguinte gente a gente não vem a gente não vem pro altar porque tem a gente tem porque veio pro altar e o altar não fica devendo nada pra ninguém não fica esquece isso e aí eu falava amor não existe isso a gente vai colocar Deus vai honrar e ele foi revoltando ele vinha ele não escutava a reunião ele saia ele não grita com ninguém muito menos comigo já saí daqui com ele gritando comigo até em casa não vou colocar não vou ele foi vai nós vamos colocar eu não vou sem a sua autorização porque você lutou junto comigo mas nós vamos ok um belo dia o diabo caiu e ele falou vamos vender amanhã e aí ok vendemos e colocamos ô gente vocês não acreditam não vocês não acreditam de tudo que aconteceu tem luta viu essa semana foi uma guerra mas nós vencemos todas elas luta na saúde o bispo tem acompanhado o diabo caiu e perde funcionário Deus manda outro e enfim tem luta não é só vir pro altar Deus quer a nossa vida e não é vir e o milagre acontece imediatamente né a gente tem que vir a gente tem que buscar a gente tem que orar a gente tem que e continuar perseverando não é dinheiro por dinheiro né enfim hoje aconteceu um milagre assim todo mundo aqui vai concordar que é um milagre sobrenatural a prefeitura nós temos eu e meus irmãos gerança alguns terrenos que meu pai deixou pra gente eu nunca vendia minha parte desses terrenos e tal então eles me ligam pra tudo que vão fazer e aí hoje me ligou um irmão e falou Regina sabe aquele terreno que nós perdemos uma parte dele pra prefeitura a prefeitura simplesmente passou uma rua num terreno nosso o mais caro que a gente tem e a gente perdeu ali 600, 800 metros desse terreno ele falou eu falei sei o que que houve ele falou assim a prefeitura anunciou que vai nos pagar o terreno vocês já viram prefeitura pagar alguém gente primeiro tem que entrar na justiça entra fica antes fica pro seu neto fica pro seu bisneto mas você não recebe ele falou a prefeitura vai nos pagar você concorda de receber o que eles vão pagar e tal eu falei eu tinha perdido né lógico agora pensa bem era um negócio que tava completamente perdido ninguém esperava eles não tem nada a ver com o sacrifício que a gente fez eles não servem a Deus e até eles vão ser abençoados enfim eu queria contar não é fácil vir aqui pra mim falar mas eu acho importante eu penso que nós temos nós fomos escolhidos gente tem um monte de gente lá fora sofrendo que não tem esse acesso que nós temos a Deus então a nossa vida é dele mesmo o nosso tudo é dele o dinheiro que a gente tem é dele tudo é pra honra pra glória do Senhor e eu quis vir falar isso porque eu acho importante que até o que tava morto enterrado o altar ressuscita amém ressuscitou era impossível mas a senhora falou uma frase que eu preciso que repita a gente tem a gente não vem pro altar porque tem ah entendi de jeito nenhum então a gente não não vem pro altar porque tem não o que a gente tem é porque a gente foi pro altar o altar é que deu né e muito mais tá chegando Deus abençoe amém olha grava isso a gente não vai pro altar porque tem a gente só tem porque foi pro altar e tem gente aqui que Deus tá falando pra você sacrificar seu carro e não é uma Mercedes de repente é um outro carro que fosse comparar Mercedes com Fusca humanamente falando ou monetariamente falando o valor é muito diferente mas não é o monetário não é a marca do carro é o carro que Deus falou pra você sacrificar é o plano B que Deus mandou você sacrificar e ficar só com o plano A de altar não é o valor monetário é o sacrifício que pra um pode ser mil pra outro pode ser cem mil pra outro pode ser um milhão mas é o sacrifício que produz o milagre o altar devolve multiplicado e se você é tocado por Deus agora pra pegar o carro e dar não passa vontade se tem uma coisa que eu não quero que você passe vontade faça que você em breve vai estar aqui dando testemunho é uma guerra espiritual não é que o marido é endemoniado mas é que uma guerra espiritual que fica aquele conflito dizendo não dá não não dou vou dar e o diabo trabalhando soprando pensamentos porque o diabo é o único que sabe que ele é destruído pelo sacrifício foi o que aconteceu na cruz na cruz o senhor jesus cancelou o escrito de dívida cancelou o sofrimento no sacrifício amém cadê a senhora por favor qual o seu nome erenite aconteceu o que erenite então é igual ela falou eu também quando eu vim aqui pela primeira vez que o senhor abriu a igreja aqui eu falei eu vou ser coluna dessa casa aí eu até falei com meu marido que eu ia dar o dízimo aqui aí ele ficou bravo e tal mas eu guardei o meu dízimo lá e trouxe aqui peraí você falou que ia devolver o dízimo o marido no que não não aí ele falou que aqui não aqui não aí eu falei não mas eu creio que ele é um homem de Deus aí eu comecei a devolver o dízimo aqui ela até ela vai no meu salão lá eu falei com ela que eu estava aguardando o dízimo para devolver aqui aí e essa semana quando eu vim no domingo hoje eu já trouxe o dobro do que eu coloquei no domingo e desde o dia que você decidiu ser dizimista aqui vem prosperando vem prosperando eu também vou ser obreira igual a ela vai ser obreira nessa casa e o seu marido também vai ser amém em nome de Jesus Deus abençoe vai na fé vem cá qual o nome do senhor Márcio Rogério Bonan foi esse nome vem pra cá Rogério você tem que arrebentar Márcio Rogério isso aconteceu o que eu tenho quatro anos que eu estou só com pesadelo só coisa ruim mesmo perturbação perturbação e faz duas semanas que eu estou vindo aqui acabou parou duas semanas duas semanas a perturbação que durava alguns anos foi embora foi embora só fez o voto de ser dizimista aqui eu fiz um voto e Deus me revelou que o dízimo é como eu estivesse trazendo meu coração no altar tá certo muito mais vai chegar Deus abençoe amém né senhor você viu que legal estou trazendo meu coração para o altar que é o dízimo qual o nome do senhor aconteceu o que a hora que eu cheguei aqui já tive uma semana um mês atrás deu uma crise de senosite e foi forte demais gastei uma semana para levantar da cama e vim trazer meu irmão hoje o Arnen foi o primeiro que passou aqui no altar para a glória de Deus o senhor curou aqui e eu estava com um nervo parecia um nervo estava seco sabe aqui atrás na nuca na nuca e o pescoço estava meio duro e a hora que eu passei no altar o senhor disse encara meus olhos aqui eu encarei e a hora que eu cheguei no degrau acabei de passar a escadalia ali a dor sumiu estou liberto para a glória de Deus mexe aí o pescoço mexe aí está tranquilo agora tem mais nada não graças a Deus não pagou quanto aqui hã? o senhor pagou quanto? não tem nada tem minha oferta tua fé vai em frente Deus abençoe amém de repente algo acontece Jesus aparece vamos lá mas de repente algo acontece Jesus aparece Jesus aparece movendo a fé que existe em meu coração amém amém olha através da sua vida no altar Jesus vai desenterrar milagres respostas que você nem esperava mais Jesus vai desenterrar o que estava perdido aparentemente você nem estava pedindo nem orando ele vai trazer para as tuas mãos amém é só você permanecer obedecendo e sendo fiel a ele um exemplo nesse domingo o domingo agora domingo é o primeiro dia da semana você já começa a semana de mãos dadas com Deus mas tem pessoas que para vir aqui no domingo ela dá desculpa da distância ela olha para os obstáculos ela olha para as dificuldades para chegar aqui só que ela não consegue enxergar ou visualizar o que ela vai receber aqui se você entender que o que você vai receber aqui é para toda a vida ou toda a eternidade você jamais vai se deixar vencer pela distância ou pelos obstáculos vindo e obedecendo colocando Jesus acima de tudo ele vai fazer de você um novo homem uma nova mulher ele não vai resolver uma área da sua vida mas ele vai transformar a sua vida então nesse domingo a reunião a primeira reunião sete da manhã a principal às nove e meia da manhã e quem trabalha pela manhã mesmo cansado vem às dezoito horas três da tarde é o tratamento para a cura dos vícios eu vou te dar no domingo uma rosa Jesus disse eu sou a rosa de Saron quando você colocar na tua casa será Jesus guardando a tua casa levando paz para a tua casa luz para a tua casa tem uma senhora aqui que ela colocou a rosa no carro de uma sobrinha sobrinha a menina rodou com o carro teve dois acidentes com o carro mas Deus livrou a menina não teve nenhum problema onde está Jesus tem proteção tem livramento tem salvação se você tem testemunho da rosa que você levou a rosa um familiar se converteu ou se libertou foi curado enfim mudou a sua casa aí nesse domingo você conta também mas não falte domingo não seja vencido pelos obstáculos naturais o vim aqui é com você não é com Jesus o vim até aqui é a sua parte faça a sua parte vindo obedecendo a parte de Jesus é mudar e transformar a sua vida e o que ele mais quer é entrar em você é que você seja batizado com o Espírito Santo o que Jesus mais sonha deseja é poder habitar em você mas pra isso você tem que permitir ele não é intruso ele não arromba a porta do teu peito do teu coração e entra você tem que convidá-lo você tem que se limpar do que não presta se limpar do que de toda sujeira mundana e se entregar 100% a ele